Olá, voltamos ao vivo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, onde acontece daqui a pouco a abertura da primeira Conferência Nacional sobre Emprego e Trabalho Decente. A repórter Ana Gabriela Salles está no local do evento e tem mais informações. Ana Gabriela. Lúcia, os delegados da primeira Conferência Nacional já começam a lotar aqui o auditório do Centro de Convenções, onde daqui a pouco começa a solenidade de abertura. E ao meu lado agora a Elisabeth Tinoco, que é diretora regional da OIT para a América Latina e Caribe, conversa agora com a gente. Bom, Elisabeth, qual é o conceito de trabalho decente para a OIT? O conceito de trabalho decente para a OIT é o conceito fundamental. Lançou este conceito como um novo conceito, como uma síntese da missão histórica da OIT, em 1999, com o diretor general, o senhor Juan Somabia. E resume, como dizem, a missão histórica da OIT, que é que toda pessoa, homem e mulher, tem oportunidade. De ter um trabalho com direitos, com direitos que implica liberdade sindical, negociación colectiva, direito ao trabalho, com proteção social, segurança social, prestações sociais, proteção social, com a possibilidade de ter um diálogo e mecanismos de diálogo ao interior dos postos de trabalho. Isso significa um processo de participação ao interior em matéria de organização dos trabalhadores importante. E qual é a importância desta conferência aqui do ponto de vista da OIT? Esta conferência para a OIT é um processo absolutamente inédito e o calificamos como um processo histórico. Por que histórico? Porque é um processo de diálogo social que vai de abaixo até arriba. É um processo amplo, absolutamente participativo, sobre um tema crucial, hoje mais que nunca, em um mundo globalizado, como é o tema do emprego e o tema do trabalho decente e a agenda do trabalho decente em matéria de emprego. Para nós é um processo absolutamente importante, que estamos aprendendo também de este processo. e não somente estamos aprendendo do processo, mas que quisermos, e por isso estou aqui participando em esta conferência nacional, para também poder difundir e promover-lo a nível internacional. O Brasil tem avançado nas políticas para a criação de trabalho decente? A Brasil, temos um estudo que acabamos de fazer, um perfil de Brasil de indicadores de trabalho decente, que foi conduzido por o escritorio da OIT em Brasil, medindo 10 indicadores de trabalho decente, e a constatación em 10 anos do avanço tão significativo em esses indicadores que o Brasil tem o Brasil é muito meritorio e merece verdadeiramente um aplauso internacional, um aplauso colectivo. Por quê? Porque são indicadores que midem, por exemplo, a taxa de formalização do emprego, que é um indicador absolutamente importante. Brasil, há incrementado em 18 milhões os postos formais ou os empreis formais no país, e isto não é menor em uma região onde mais do 60% em alguns países o emprego se gera no sector informal. De modo que esta é uma notícia muito alentadora de que sim é possível para a região avançar na formalização do emprego informal. Esse é um indicador muito importante, outro indicador muito importante é o combate contra o trabalho infantil. O Brasil ha reducido a la mitad o empleo no trabalho infantil, ou os niños ocupando postos de trabalho e, digamos, não tendo seu direito à educação. Obviamente, siguen habiendo retos importantes en esta área. São vários indicadores, né? Obrigada pela participação. A diretora que veio direto de Lima, no Peru, onde fica o escritório regional da OIT. Bom, e vale lembrar que esta conferência deve reunir mais de 1.200 delegados e a abertura começa daqui a pouco, Lúcia. Obrigada, Ana Gabriela. E nós voltamos daqui a pouco com a transmissão da abertura da primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.